Música Boa tarde família Caminhos da Roça Mais um dia nós aqui nos nossos empreendimentos de obra Essa semana nós conseguimos fazer essa calçada Veja só como é que já está ficando bem mais confortável para subir Sem perigo de tomar nenhum tombo E ficando mais bonito Ali também a gente fez a calçada Está faltando agora a gente colocar as gramas Que durante esses dias mais para frente a gente vai colocar E eu tinha dois pés de azaleia Que eu plantei muito próximo uma das outras E elas acabou ficando com pouca incidência de sol Aí eu tirei as minhas azaleias e coloquei ali na frente Fiz três né? Fiz três, a outra eu vou plantar depois Vamos lá para vocês verem também Nós conseguimos terminar de fazer o chalé O quarto O quarto O banheiro a gente ainda vai fazer durante a semana O banheiro só falta a pia e o box A pia e o box e a torneira da pia Porém a gente já está bem adiantado Gostaria de mostrar para vocês Lembrando Lembrando de vocês se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar nas suas redes sociais Que juntos somos fortes Juntos Caminhos da Roça Está ficando uma família cada dia maior Quase cem mil Quase cem mil E a gente teve visitas de inscritos Essa semana aqui na nossa casa Ontem a gente recebeu dois casais maravilhosos de Valência Né Milena? Barra Mansa Volta Redonda Volta Redonda E hoje a gente recebeu também Uma família Uma família muito bonita De cataguases Que veio aqui nos conhecer É isso aí pessoal Veja só Essas duas azaleias que a gente colocou aqui Aquela rosa pink bem forte Né? E a gente tirou ela com a raiz Com todo cuidado E mostrando para vocês Aquele jeito Que quando eu pego uma planta enraizada A gente molha bastante a cova Com muita água Para elas não sentirem Né? Para não ficar estressadas Parece que vai ficar bem bacana Aqui a gente mostrou né? Aqui a gente já tinha mostrado Costei a porta para mostrar Deixa eu mostrar para vocês A Milena fez um videozinho Mas não assim né Milena? É no lugar acho que não Não né? A chave A chave que a Milena fez Aquele dia que eu mostrei para vocês E está tão gostoso aqui gente Que dá vontade de chegar Deitar e relaxar Seja bem vindo no nosso quarto Né Milena? A chalera A chalera Olha que lindo que ficou Eu amei gente Porque ficou simples Mas ficou clean Ficou bacana né? E aqui tudo tem um pedacinho de alguém O frigobar Meu irmão deu para a gente Eu pintei ele A gente adaptou um pé Né? Botou aqui ó Duas xicrinhas aqui ó Bem cara de vó Bem cara de roça né? A mesa também Vocês acompanharam a gente né? São os pés que a gente pegou no lixo Jogado fora Os galhos também Então tudo isso aqui A gente foi fazendo no decorrer do tempo Milena? Mostra esse tapete lindo Que a Maria Amélia Minha vizinha me deu Olha que lindo Melinha Vou mandar esse vídeo para você ver Viu minha amiga? Aí ó o tapete que você me deu Ficou muito chique Ficou tudo harmonioso Aqui ó Essa manta aqui Foi a Eva Maria Que mandou um chalice para mim Lá de São Paulo Aí Eva Maria Eu falei que eu ia usar ela Em algum lugar aqui Usei ela como Uma mansa no final Até da cama né? Olha como é que a cama ficou Linda, 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 linda Mostra o detalhe aqui Milena Esse detalhe que eu fiz aqui na madeira Eu sempre pinto E depois eu vou E lixo as curvas Para parecer esse envelhecido Abre as anelas, linda Ah, essa aqui é novidade Olha as anelas Nossa, quem botou a mão preta na parede? Não quem encostou a minha preta aqui Depois eu limpo Olha que lindo que ficou Combinou com a outra janela Deixa eu fechar de novo Tá, vamos fazer isso aqui Ontem à noite né, linda? Foi Ontem à noite Tá até colando um pouco Tá vendo? Eu achei que ficou muito bonito Peguei aquela mesinha que tava ali Junto com a banheira Trouxe ela pra cá E logo já coloquei um banquinho azul no lugar Ficou muito bacana aqui nesse canto Pra esse lado aqui Eu gostei demais gente Olha que bacana que ficou Misturado, rústico Dessa florzinha seca Com a jibóia aqui no meio Natural Aqui dentro aquele armário que eu falei pra vocês Que eu trouxe lá de casa né Vou arrumar o pretinho pra colocar lá Aquele ali do curral E esse por ser menorzinho eu achei que ficou melhor aqui Que não vai usar tantas coisas aqui né Vou mostrar pra cá Vou mostrar pra cá Eu gostei muito do resultado final As pessoas que tiveram aqui hoje Fizeram a visitação no chalé Gostaram Falaram que ficaram bem bacana Bonitinha, aconchegante Aquela coisa de cara né De família né Cara da casa da gente Aqui a gente não conseguiu ainda terminar tudo Começaram a colocar o vidro Mas ainda faltou um pouco né Então eu dei uma lavada no banheiro E durante agora esses dias A gente vai acabando aqui Mas de imediato o que a gente fez né Aqui só falta a porta e a pia Só a porta e a pia Vamos lá embaixo pegar a pia? Vamos, vamos Essa famosa pia Eu quero ver gente Porque eu não sei Se ela vai ficar bacana Por causa do tamanho Mas a gente vai lá embaixo Gostar essa pia agora Agora nós vamos lá embaixo Procurar a nossa pia Pro nosso banheiro Vamos lá? Vamos lá pegar uma panela Não Não, é um vaso É um vaso de cimento Mas se não der certo Vai ser uma panela mesmo Descer por aqui Por aqui Por aqui Ou por lá Por lá Vamos mostrando Olha lá gente Que deliria um pé De uma touceira de citronela Que está dando mesmo a semente Olha lá ó O cheiro é muito agradável Não dá pra vocês sentirem Muito bom gente Cheirinho bom Muito gostoso E é bom a gente ter isso É, ela é bem parecida com capim-cidreira Mas com certeza o cheiro é totalmente diferente E as propriedades também Muito bom Nossa, muito gostoso As nossas árvores também As nossas árvores também Tá bem bacana agora Começando a quarentena florecer de novo Lembra o nosso jardim de bromélia Que vocês nos ajudaram a fazer Que a gente fez junto Olha que lindeza que tá Minha pimenta rosa aqui também Milena Muito linda Pimenta rosa em cerejeira Não Não Pimenta rosa Chegamos aqui embaixo Esse lugar Foi o primeiro lugar Que a gente fez uma cozinha Então quando eu pensei no banheiro lá Eu pensei na pia Que a gente usava aqui Olha a chama aqui Ilustre né Eurus Seria essa que tá aqui né É Vamos testar Pra ver se ela vai dar tamanho lá Ficar incoerente o tamanho dela né Tem um cano por baixo Olha o formigaira Tem muita formiga normal Formigueira Cuidado que ela deve morder Que é uma beleza Essas formigas são bravas mesmo Elas saem na sua mão Bota no chão papai Que a formiga sai Nossa Já tem seu lugar embaixo Cuidado pra não cair Não Nós adaptamos Era um vaso Era um vaso Então já tá pronto Mas que era uma pia Pra nós aqui Olha aqui vai ficar bom Joga o cisco dela fora Se arredar mais pra trás Você vai cair dentro do açude Mostra esse açude aqui pros outros Essa florzinha cresceu demais né Então pôr o açude É uma florzinha que eu coloquei aqui Aquática Que falava uma cebolinha Mas ela tá infestou demais Acabou com a parte de cima do açude Tem que limpar Não dá pra ver a água mais Vambora Beleza Fai da frente Veja só Ela já tem Porque a gente usou ela como uma base de uma pia Então a gente já colocou Tínhamos colocado essa parte aqui embaixo Então já tá um pouco caminhandado né Então agora nós vamos ver Se ela não vai ficar muito bruta Pra aquele espaço E depois dar um acabamento dela De cimento por dentro Por fora aí Só lixar não Só lixar Você tá querendo fazer a cor, cimento? Não Eu tô querendo passar um cimento Pra ficar mais liso Tá na hora de limpeza Acho que lixar deve dar Você acha? Então tá Perfeita a pia que vai ser Rústica, resistente E nós já tínhamos né? Não gastou né? Não gastamos nada Vou pegar um fôlego Você não quer? Você quer carregar de dois não? Não, não dá não Aí me mata De dois é pior Não sei A impressão que O que? A impressão que tinha que passar Um pouquinho Um acolhamento Nela por dentro Pra ficar lindinha Beleza? Veja só Pegamos ela lá né Já trouxemos Pra cima E eles trouxeram pra gente Vamos subir lá E pôr na pipa Com certeza A gente vai testar agora Pra ver se ela vai ficar bacana No local Vamos Um de dois A vez Vamos O óculos O negócio Pode ir Pega aí A lente A lente Ficou bem bonita Pode ser botar um pouco mais pra lá Não ficou boa Não ficou grande Porque ela vai adaptar Que nem eles Vai abaixar Aguenta eles Ela é bem pesada né Já tá baguenta Perfeito pessoal Encontramos a nossa pia Já estávamos pensando nessa peça Só ficávamos com medo Por tamanho né Tá desproporcional o tamanho Mas ficou bacana Vai fazer uma torneira de cana assim? Não Eu tenho a torneira de cana assim É Mas não vai caber não Porque tem que ser alta Tem que ser alta Tem que fazer a volta Você não consegue fazer uma de tubo não? Às vezes eu consigo fazer uma que adapta naquela Ah tá Com tubo Então a gente vai programar Porque a que eu tenho é curta Vamos programar a torneira E vamos dar um acabamento nessa peça Veja só O mais importante pra gente foi achar as peças que combinassem em si Então nós já conseguimos achar a pia Achávamos eu e eu que conseguimos fazer Mas por ser só ele e eu fazendo Não deu tempo de terminar Por isso que a gente vai terminar o banheiro essa semana E a partir de sábado A gente vai deixar nosso whatsapp Quem quiser já pode estar disponível pra locação Né Mirena? É, pra fazer as reservas Pra fazer as reservas Veja só Tá faltando a pia E a porta A porta E está lá o box E o resto são coisinhas miudinhas Que a gente vai Uma peça de decoração aqui Outra ali Coisas que a gente gosta de estar inventando É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do nosso chalé Foram muitos dias de trabalho Muitos meses de trabalho A família toda empenhada Vocês aí do outro lado também empenhado Mandando mensagem positiva Curtindo o que a gente estava fazendo E a gente mostrou Que com coisas baratas A gente pode fazer um lugar aconchegante Um lugar gostoso Com aquela carinha Vamos fazer mamãe Uma retrospectiva essa semana A gente vai postar aqui Domingo Pegar todos os vídeos desde o início E fazer minhas tapas É, um videozinho rápido Desde o início A gente começou a obra Dia 19 de janeiro Pois é Bater na laje Primeiro tirando o barranco Fazendo os buracos Da coluna e tal Foi um sonho Que a gente está realizando Foi um sonho Que a gente planejou E isso mostra pessoal Que quando a gente consegue Ter foco Fé e determinação Enregaçar as mangas Com a força de Deus A gente consegue E com a união da família Ajudando também Pega aqui um servicinho Aqui e outro ali Mesmo assim A gente conseguiu terminar Num tempo bem bacana Porque a gente Não podíamos ter ficado O tempo todo na obra A gente tem que trabalhar Ganhar uma grana Um pedaço do dia Vim aqui Então são pedacinhos Pequenos que a gente Foi fazer E fizemos isso tudo E pra quem está Perguntando da poda Da uva A nossa vai ser Na primeira semana De agosto Não é isso Que o Israel falou Isso daí gente Por o nosso clima Ser diferente Nós moramos Num clima diferente Aqui em Minas A Miraí É um clima bem quente E é diferente Então é A nossa poda de uva Vai ser Finalzinho de julho E início de agosto E a gente está Preparando o nosso vinhedo Pra ser podado Com esterco Já usando esterco Nas covas das uvas E é isso aí Depois a gente Vou mostrando passo a passo Que a gente fez Durante o tempo E mostrando a nossa poda Nos aguarde agora Nesse início de mês De agosto É finalzinho de julho E início de agosto É isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse sonho a gente realizou E está muito bacana Está simples Mas está bonito Está clean Eu quero uma coisa rústica Mas eu quero uma coisa rústica Bem clarinha também Por isso que eu sempre jogo As paredes brancas Porque depois A gente pode estar colocando Coisas coloridas A cama ficou perfeita E é isso aí Um grande abraço A todos vocês Continue aí E fique com Deus Tem que passar uma tinta ali É, marcar aqui Vamos passar E aí E aí E aí E aí E aí